Olá amigos de Porto Seguro na Bahia, aqui quem vos fala é Reinaldo Barros Torres, eu sou editor do portal de notícias Tribuna do Nordeste e o apresentador do TV News Esporte, o programa da TV News que está conquistando o Brasil de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019, eu estarei aí em Porto Seguro fazendo reportagens especiais sobre a Copa Bahia de Futebol de Base. Estamos juntos!